Meu irmão, velho, olha, segura a perna dele, na patinha dele, olha, correu, correu, não tá aguentando não, viu? Volte cidadão, não corra não, correu, olha, olha, gravou, eita, pega, pega, velho de guerra, olha, pega, pega, velho de guerra, tá vendo? Rapaz, tu não tem jeito não, velho, tu saiu de muda, tu tá mole, e entrega o solto na mão de novo, meu irmão, tá vendo? A lenda, a lenda entregou o solto, olha, olha pra aí galera, você tá vendo? Eu não quis revelar o nome dele não, porque ele tá saindo de muda, tá mole, mas entregou o solto, velho, eu sabia que tu ia entregar esse solto, Eu sabia, eu sabia, tá vendo? O cara sozinho, vem de mal, o cara campeado, né? Olha, tá vendo? E aí cara, o que é que tu tem a dizer com isso? Tu mole, no tempo da poxa parada, tá vendo galera, que a lenda é lenda, meu irmão, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu parar aqui o vídeo pra ajeitar, E aí a gente tá aqui, olha, pegou, eu campeando aqui com o Piu e Piu e Piu e fazendo o vídeo, e o pega, pega, eu queria dizer o nome, porque ele tá saindo de muda, e o pega, pega, entrega o solto na mão, velho, deixa eu ajeitar aqui, olha aí galera, tá vendo? A lenda da pegada, Olha, entregou o solto na mão, pô, eu campeando aqui com o pega, pega, entregou o solto na mão pra ir, Se bito e valente de briga, diga aí quebra, esse pega, pega, mudando, já tá, eu acho que ia fazer uns dois meses, eu acho, dois meses e pouco, a muda dele é pesada, sabe, ele tava com a muda, trouxe ele pra cá, vim com ele pra aqui, pra dar uma rodezinha pra ele, mas não precisa fazer o nome dele não, vou deixar, o foco é o Piu e Piu e Piu, mas, ele faz a diferença, pô, tá se bito e doido da pega, velho, meu irmão, pra isso, o solto é, que tava brigando, solto o valente da pega, meu filhinho, você me surpreende a cada dia, calma, vou lhe soltar, esse pega, pega é um monstro, tudo começou por ele, esse bito de pegada, o amigo Rodrigo de Mataraca, começou por esse bito aí, ó, o primeiro, o primeiro vídeo que eu vi desse bito de entregando solto foi aí, lá, a partir de diante, que o Rodrigo começou a postar vídeo de pegada, aí a galera começou a postar, velho, mas o pega, pega foi o primeiro que eu vi no YouTube, o Rodrigo, pegando esse bito, o da gaiola entregando solto, né, pra resumir, ó, pra aí, olha, olha, cara, quer ver o criador, o dono da ave, ficar animado, ficar feliz, é isso aí, ó, é quando você vai lá e pega o solto de mão, o seu cibito da gaiola entrega o solto de mão, esse aqui, pega, pega, tá com tempo que eu não filme com ele, por quê? Porque ele vem numa moda pesada, pesada, tem um remédio top, cara, top, top mesmo, não é brincadeira, não, simples e top, que eu vou mostrar pra vocês, aí, vou compartilhar com vocês, você vai ver que remédio, cara, faz a diferença, mata fungo, bactéria, mata tudo do passarinho, pô, pega, pega, tava, tava feio demais, pô, e ainda tá se recuperando, ó, tá vendo, ó, esse meu telefone é fraquinho, mas, isso é gostoso demais, pô, olha, olha, vem galera, se inscreve no canal, se bito do quebra, viu, vou encher ele aqui, ó, segredo pra depois ele colar, se inscreve no canal, tamo junto, se bito do quebra, criar, o lema é esse, né, se bito do quebra, criar e preservar, tá vendo, tá vendo, falou galera, um abraço, deixa aquele like, já tá aqui cantando, véi, olha, olha, onde ele tá ali, ó, falou galera, olha, pega, pega doido, ó, se inscreve também lá no, no canal, no Instagram, galera, acompanha lá, se bito do quebra, tem vídeo dos meus se bito, tem vídeo dos inscritos, tamo junto galera, valeu, um abraço! Tchau, tchau, tchau!